Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Baroni e hoje eu trago mais uma vez Vinícius Romano, especialista de renda fixa da Suno Research. Seja bem-vindo, Vinícius. Fala, pessoal, muito prazer em participar aqui dos vídeos. Hoje é um vídeozinho rápido, mas bem interessante. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre essa descorrelação ou essa talvez assimetria entre o ciclo de juros e o ciclo imobiliário. O que você já pesquisou sobre isso, Vinícius? Bom, os ciclos, o imobiliário de juros, eles não necessariamente acontecem no mesmo momento. Então, da mesma forma que os juros da NTNB são inversamente proporcionais ao IFIX, o ciclo imobiliário também é diferente do ciclo de juros. Então, às vezes, quando o ciclo de juros está subindo, a gente tem uma perspectiva de alta nos juros, o ciclo imobiliário também pode estar subindo. Na verdade, eu vou até enriquecer um pouco essa nossa polêmica, porque isso é polêmica. Você pode ter, olha, os juros subindo, certo? Olha que loucura. Você pode ter os juros futuros caindo, aí o fundo imobiliário também sobe. Você pode ter os juros subindo, os juros futuro também subindo, fundo imobiliário caindo, mas o mercado imobiliário pode estar subindo. Porque você pode estar sendo motivado por outras questões além dos juros. Então, veja o investidor que está aí do outro lado. Quando você quer simplificar demais, quando você acha que tudo é muito fácil, não é. Por isso que o investidor precisa de ferramentas como essas que nós produzimos aqui diariamente, conteúdos que nós produzimos diariamente, para provocar em vocês reflexões sobre tudo isso que a gente vem falando. Porque você sabe, né, Vinícius, bem melhor do que eu, de que a economia e tudo isso que a gente está falando não é uma ciência tão exata assim, né? Nem um pouco, né? Às vezes não tem regra, né? Então, é o que você falou. Às vezes o mercado imobiliário respeita um ciclo diferente dos fundos imobiliários, né? Exato. Então, não necessariamente ali o juros subir impede um fundo de ter uma receita maior com seus aluguéis, né? Então... É, você tem um contrato atípico, corrigido pela inflação, numa empresa de primeira linha, você pode ter o mercado vindo inteiro para baixo e essa renda subindo, né? Então, pessoal, fica aqui essa mensagem final para vocês, essa provocação final, para que vocês possam entender uma coisa. Tudo tem um contexto. Nunca queira fazer análises muito simplificadas. Por mais simples que elas possam parecer, tudo tem um contexto. Por outro lado, não se complique, né? Procure ter uma leitura ampla, uma leitura holística, entender que tudo está dentro de um contexto, tudo tem uma lógica, mas que você faz parte desse contexto. Você também é um player de mercado. Às vezes, uma pessoa, né, Vinícius, que está lá no interior da cidade comprando uma casa dentro de um ciclo imobiliário da cidade. A cidade teve um investimento, uma indústria nova que chegou. Então, aquela cidade está dentro de um ciclo diferente do mercado aqui fora. Exatamente. E até mesmo um cenário ruim para o mercado de renda fixa, até para o mercado no geral, seria a inflação subir demais. Mas se você, até pegando o gancho da sua provocação, a gente poderia ver aí um reajuste até maior dentro dos fundos imobiliários, já que eles são também ajustados pela inflação. O preço ali pode ser impactado com a queda do juro longo e com a alta também, mas a inflação ali no final do dia, o contrato vai ser reajustado para cima. Então, não tem uma regra fixa e única. Exatamente. Então, a gente conclui aqui com essa provocação, com essa reflexão para vocês, tá, pessoal? Todos nós fazemos parte de um contexto. Os fundos imobiliários, eles são precificados, sim, pelos juros, obviamente que são, mas os juros são precificados por outras coisas, por outros ciclos, por outras expectativas. No final, é um mercado onde as pessoas têm as expectativas. E o mercado, ele é formado por expectativas. Nós somos o mercado também. Nós somos o mercado. A expectativa de todo mundo forma o mercado. Se eu tenho uma expectativa positiva de um cenário pós-vacinação, você voltar para um shopping, consumir, aquilo ali vai gerando expectativas. Isso vai para o preço das coisas, vai para a curva de juros, que vai para o fundo imobiliário, vai para a empresa que quer investir num galpão para você comprar mais. Então, tudo está dentro de um contexto, tudo está interconectado. Tá isso? Obrigado, então, Vinícius. Obrigado, pessoal. É isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, tá bom? E deixe o seu comentário aqui, mostrando para nós qual contexto que você está inserido e como que você está contribuindo para que essa economia não pare de girar, para essa roda não parar de girar. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!